Vamos gastar um pouquinho, pessoal, né? Dá pra gente um passinho todo mundo pra trás. E que agora... A casa já acabou de mais fácil, é que é mais fácil, então... Aí... A música lenta é... Can't get you all of my head. É isso. E a rápida é Brasil, né? Que conversa. Isso tá tão ganhantes. É isso. Então é mais fácil, porque... Que chiquei ela com a... 2 casais dançando jets em Jesus, gosta de fazer uma vez? Olha, aparece lá, tá? Isso é Friday, né? É que tôみたい, né? Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado! Obrigado por assistir! Obrigado! Obrigado!